Gente, obrigado aí pela participação de todos, pessoal lá do Cachoeirinho, da maternidade, os residentes, os internos aí da faculdade aí na Nambi, amigos urologistas, gente até de Belém aí, obrigado pela participação aí de todos. Vamos comentar um pouquinho a respeito de um assunto que praticamente aí é um pesadelo para todos nós aí cirurgiões, né, que trabalhamos aí no dia a dia com ginecologia, com obstetrícia, com uroginecologia, urologia geral, que são as fístulas uroginecológicas, né, é um assunto aí que na verdade não deixa de ser aí um pesadelo para todos nós cirurgiões, né, que lidamos no dia a dia com isso. E o que é importante a gente falar sobre fístulas uroginecológicas? Gente, o conceito. Fístula nada mais é do que uma comunicação anormal entre o aparelho urinário, seja ele ureter, bexiga e uretra, com o aparelho reprodutor feminino, tá bom? Cada fístula dessa, ela pode, vai gerar um tratamento individualizado para cada paciente e ela pode ser, por exemplo, uma fístula da bexiga com útero, que nós chamamos de fístula vésico-uterina, é uma fístula um pouquinho mais rara da gente ver no dia a dia. A fístula, ela pode se comunicar da bexiga para a vagina, que é uma fístula vésico-vaginal, é uma das mais comuns que a gente encontra hoje em dia, e vocês vão ver os tratamentos, tá? Uma fístula, ela pode ser da uretra para a vagina, que é uma fístula uretro-vaginal, ou também do reto para a vagina, que é a fístula reto-vaginal. Não está representada aqui na figura, mas também nós temos uma fístula relativamente comum dentre os quadros fistulosos, obviamente, que é a fístula do ureter para a vagina, que é uma fístula uretero-vaginal. Vamos falar um pouquinho a respeito delas. Quando a gente remonta a história das fístulas, gente, relembrando aquele pesadelo, aquele primeiro slide anterior, as fístulas, elas são reportadas desde 2 mil anos antes de Cristo. Existem relatos de uma múmia, de uma rainha egípcia, uma grande fístula vésico-vaginal. E olha só, gente, a fístula passou por 4 mil anos sem tratamento quase, né? Até 1852, era considerado uma doença incurável, tá? Até que um santo chamado James Sims, né, em 1852, conseguiu descrever a primeira técnica para a correção de uma fístula vésico-vaginal. E vamos falar a respeito da fístula vésico-vaginal agora. Segundo a MS, pessoal, nós temos 130 mil casos novos de fístulas uroginecológicas, né, urogenitais, ao longo dos anos. Em países em desenvolvimento, nós temos as causas obstétricas, como nos primeiros lugares, né? Principalmente devido ao trabalho de parto prolongado, aqueles partos obstrutivos, né, distórcias de partos, etc. E nos países desenvolvidos, a esterectomia é a causa mais importante, onde nós temos a lesão hiatrogênica da bexiga, seja por, às vezes, no fechamento da cúpula vaginal de uma esterectomia, ocorre a isquemia, ali, se pega junto a bexiga, leva a necrose e, consequentemente, a fístula. Infecção pós-operatória também é um caso comum que pode acontecer após a esterectomia, levando a um quadro fístuloso. A lesão da bexiga, gente, na esterectomia é um evento difícil, graças a Deus, né? Na esterectomia abdominal, há 0,5% a 1% dos casos, tá? A esterectomia vaginal, a chance de você lesar uma bexiga é maior, em torno de 1,7%. E a fístula vésico-vaginal pós-esterectomia abdominal, um evento bem mais raro ainda, 0,1%. Uma fístula vésico-vaginal, após uma HV, também são dados semelhantes, taxas semelhantes, em torno de 0,1%. Quais são os fatores de risco para nós termos uma fístula vésico-vaginal? São pacientes com tabagistas, né? Obviamente, pacientes com aumento do volume uterino. Imagina se eu operar um útero desse aqui, com uma anatomia distorcida, cheio de miomas. Se você não individualizar as estruturas, pode ser que tenha uma dificuldade maior e, obviamente, um risco aí de lesão inatrogênica. Aderências pélvicas também, tá? Diabetes méritos, uso de telas para correção de prolapso vaginal. A tela é um corpo estranho, pode induzir uma reação inflamatória e, obviamente, levar um quadro também de fístula para o trato genital, tá? E radioterapia em neoplasias uroginecológicas. Como é que ocorre, então, gente, a etipatogenia da fístula vésico-vaginal? Nós temos como causa as neoplasias localmente avançadas, em 3 a 5% desses casos, seja se as neoplasias de vagina, neoplasias de endométrio, colo uterino e da própria bexiga, tá bom? Infecção como a tuberculose urinária e congênita também existem casos de fístula vésico-vaginal. Quadro clínico, gente, como é que essa paciente vai se apresentar para você de frente ali no consultório? O que ela vai queixar, tá, gente? O que a gente vai identificar nessa história dessa paciente? O tempo de surgimento. É aquela paciente que vai falar para você que fez uma cirurgia ginecológica e, geralmente, uma semana depois, ela foi lá e apresentou uma saída de líquido pela vagina. Então, pós-operatório, gente, é comum a gente ter um quadro de fístula vésico-vaginal uma semana após o tratamento cirúrgico. É o tempo que ocorre a isquemia, necrose e, obviamente, extravasamento ali de urina. Puerperal, naquelas pacientes que têm fístula vésico-vaginal, pode aparecer meses após, né? E pacientes submetidos à radioterapia até anos do tratamento radioterápico para aquele tumor. Como é que apresenta a incontinência urinária? Pessoal, se nós temos aqui um reservatório, que é a bexiga, e no final desse reservatório existe um vão comunicando com a bexiga, o que vai acontecer, gente? Ela vai perder urina constante e continuamente. Não vai parar de perder xixi. Então, essa é uma apresentação típica. Toda hora fica vazando xixi ali pela vagina. A micção é ausente, óbvio, né? Se a gente não tem como encher a bexiga, essa paciente não vai urinar pela ureta. Uma exceção são fístulas muito diminutas. Quando esse orifício aqui é muito pequeno, às vezes ela é deitada, consegue encher um pouco a bexiga. Eventualmente pode ter uma micção. Mas, no geral, essa paciente, ela não vai urinar, tá? Dermatite amoniacal, né? Você vai ver no exame físico, a urina em contato ali com a pele. Vai causar, obviamente, um prurido local. Você vai ter aquela vermelhidão, que é o quadro de dermatite amoniacal. E nós temos sintomas irritativos também em casos que foram submetidos à radioterapia. No exame físico, gente, quando você colocar aquela paciente na mesa para identificar uma fístula vescovaginal, o que você vai observar? A drenagem de urina saindo pela vagina. Nem sempre a dermatite, que eu comentei a respeito. No toque vaginal, às vezes, você vai sentir aquele orifício vestuloso, tá bom? No exame especular, você vai conseguir observar, às vezes, o orifício vestuloso. Se for uma fístula vescovaginal, fica mais fácil, tá bom? E existe um teste bastante... Isso aqui não é o colo do útero, não, tá, gente? Isso aqui é uma fístula vescovaginal. Aqui, um orifício. Essa paciente já foi esterectomizada. E no teste do azul de metileno, que é um teste bastante comum, tá, gente? O que nós temos aqui, ó? Nós temos um chumaço de gás, a gente coloca na vagina. Nós cateterizamos aqui a uretra com uma sondinha uretral conectada no soro com azul de metileno. Quando a gente joga o azul pra dentro da bexiga, o que vai acontecer? Esse azul vai extravasar aqui pra esse chumaço de gás. Nós chamamos isso teste do azul de metileno positivo. Então, gravem isso. Fístula vescovaginal, nós temos um teste do azul de metileno positivo, tá bom? Aqui, gente, é só um dado representativo, uma foto, uma paciente que fez uma residignação sexual, né? Fez, se transformou, era homem, virou mulher. Aqui nós temos uma foto onde nós temos líquido vaginal. Ela evoluiu com várias complicações. Fístula retal, fístula vesco pra neovagina. Aqui, observamos o líquido vaginal, só pra documentar aí a drenagem de urina pela vagina, sempre constante e facilmente observada no exame físico, tá? Quais exames complementares a gente pode pedir pra estudar esse paciente com uma fístula vescovaginal? Começamos pelos exames radiológicos. É sempre importante a gente avaliar o ureter, tá, gente? Por quê? Em 10% dos casos, dos pacientes que têm fístula vescovaginal, nós vamos ter lesão ureteral concomitante, tá bom? Principalmente quando a cirurgia foi feita via abdominal, tá? Então, é sempre importante, às vezes, pedir uma urografia escritora, se você tem em mãos. Se tem em mãos uma tomografia, uma ressonância, uma urotoma, uma urorressonância, a gente consegue ver com mais detalhes toda a anatomia da via urinária. Cistografia pra avaliar a bexiga. Vaginograma já é um pouquinho mais raro a gente pedir, não é tão disponível assim. Aqui uma citografia, repare uma imagem em perfil. A gente tem a bexiga cheia e, posterior a ela, extravasando pra vagina, nós temos a documentação da fístula vescovaginal. Aqui, a paciente com um leve perfil, repare o extravasamento de contraste da bexiga, já corando aqui a vagina mais embaixo, tá? A fase aí miccional. Outros exames complementares, a cistoscopia é importante, na verdade, é um passo também do procedimento cirúrgico, onde a gente vai classificar essa fístula vescovaginal, tá gente? Essas fístulas, elas podem ser supra ou infratrigonais. Reparem no desenho esquemático aqui, nós temos os meatos ureterais, a barra interureteral. E se uma fístula for supratrigonal, em geral, ela é mais facilmente corrigida via abdominal. Se nós temos uma fístula infratrigonal, mais próximo ali do trigonovesical, em geral, ela é mais facilmente corrigida via vaginal. Porém, isso não é regra, tá pessoal? Qualquer uma fístula pode ser corrigida todas via abdominal, nem todas podem ser corrigidas via vaginal, mas a grande maioria delas a gente consegue fazer o tratamento cirúrgico via vaginal. O que a gente avalia na cistoscopia também? O tamanho desse orifício, às vezes orifícios muito diminutos como esse, fica difícil a gente perceber, a gente precisa cateterizar esse orifício para ele ser evidenciado ali até a vagina. Nem sempre você consegue passar uma sondinha por aqui, às vezes é preciso passar um fio, mas cateterizando esse meato, identificando esse trajeto fistuloso, obviamente fica mais fácil o tratamento. O número de orifícios, geralmente essa fístula vésico-vaginal, ela é um orifício único, mas também ela pode ser múltiplo, principalmente quando está associado à radioterapia. E a presença de corpo estranho. Às vezes você tem pacientes submetidos à correção de incontinência urinária, vai colocar a telinha de sling, se perfura a bexiga no momento dessa colocação e fica uma tela dentro da bexiga. Então, você vai evidenciar a presença de corpo estranho, seja a tela ou seja cálculos que podem se formar secundariamente a isso. Quando é que a gente trata, gente, uma fístula vésico-vaginal? Isso aqui é uma pergunta importante. Geralmente, uma fístula vésico-vaginal, ela cursa com tecidos inflamatórios no início da sua formação. Inflamatórios, tecidos infectados. Então, em geral, você precisa aguardar, às vezes em três, às vezes até seis meses, esperar melhorar esse quadro inflamatório infeccioso para se estabelecer aquele pertuito e aí sim você conseguir fazer o tratamento com maior chance de sucesso. Em fístulas não complicadas, não infectadas, às vezes até em 12 semanas, você já consegue indicar aí o tratamento cirúrgico para essa paciente. Tratamento conservador, ela pode ser feita, pode, mas são muito experimentais ainda, com baixa taxa de sucesso. Às vezes o orifício é tão pequeno e precoce, em 10% das vezes, você passando uma sonda vesical, pode se fechar ali aquela fístula e você tem um certo sucesso. Fulguração simples, com laser, colas biológicas, pode ser feita, pode, mas com uma taxa de sucesso aí muito pequena. Vamos falar do tratamento cirúrgico, que é o mais importante e a melhor forma de a gente tratar uma fístula vésico-vaginal. Existem princípios básicos para você tratar da forma cirúrgica essa fístula vésico-vaginal. Então, primeira coisa, um, você vai ter que expor o trajeto fistuloso. Você vai precisar fazer uma dissecção ampla daquele tecido e, no final, fazer uma sutura não sobreposta, ou seja, em vários eixos diferentes e sem tensão, tá bom? Então, o princípio de Coveler, em 1953, boa visualização, boa dissecção, boa aproximação das bordas e drenagem de urina obrigatória, tá? Não tem cabimento você fazer uma cirurgia para uma correção de fístula e não deixar essa paciente sondada. A bexiga precisa ficar murcha, né? Para ela cicatrizar por um período aí, pelo menos aí de umas quatro semanas, é o tempo que a gente deixa para a correção, pós-correção de fístula vésico-vaginal, tá? Algumas vezes, pessoal, essas fístulas são tão complexas que a gente precisa lançar a mão de uma interposição, de um retalho para ajudar ali naquela região. Principalmente em fístulas recidivadas, grandes dimensões e fístulas secundárias à radioterapia. Que técnicas a gente tem? As técnicas principais, a técnica do desdobramento, quando é feito aí via vaginal, a gente separa a parede vaginal da vesical e faz uma sutura sem tensão, não sobreposta, em eixos diferentes. E, às vezes, a gente emprega o retalho, como eu falei agora há pouco. Nós chamamos de machos o nome desse retalho. Eu vou mostrar uma figura mais à frente para vocês observarem ele. Aqui é só um desenho esquemático, tá, gente? Onde nós temos aqui o trajeto fistuloso, é feita essa dissecção aqui das bordas. Repare que existe uma sondinha no orifício fistuloso. Essa sonda, ela está dentro da bexiga pelo trajeto fistuloso. A gente enche o balão e traciona. E fecha em tecidos, em suturas sobrepostas, que a gente chama, né? Em eixos diferentes. Aqui é só para vocês observarem a incisão. Geralmente, a gente faz uma incisão em U, né? Então, a gente... Para ficar mais fácil, obviamente, depois para fazer o fechamento, tá? Vamos para a prática, que é o que importa, tá, gente? Olha só. Essa paciente aqui, ela tinha uma fístula vesicovaginal. Repare aqui o orifício uretral e a fístula vaginal aqui, tá bom? A gente passou uma sondinha, eu coloco essa sonda para dentro da bexiga pelo trajeto fistuloso, insufro um balão e traciono. Repare aqui, gente. A gente fez uma dissecção ampla, abriu um retalho, tá bom? Eu estou fazendo uma ressecção em cunha desse trajeto fistuloso. Repare, olha o trajeto aqui saindo junto com a sondinha, né? E depois eu faço o fechamento da lesão. Isso aqui é uma correção de fístula vesicovaginal, tá? Pela via vaginal, ok? Algumas vezes a gente precisa lançar a mão do retalho, porque são fístulas complexas. O retalho de máxios é um retalho de grande lábio, né? A gente faz uma incisão no grande lábio aqui, feminino, disseca esse coxinho gorduroso e faz uma transposição. Pega esse coxinho gorduroso e coloca após o seu fechamento da fístula, como representado aqui nessa figura, tá? Vamos para mais um caso, gente. Aqui, uma imagem de cistoscopia, a gente consegue observar o trajeto fistuloso. Um trajeto fistuloso pequeno, não conseguimos passar uma sondinha, a única coisa que a gente conseguiu passar foi um fio. Então, a gente sempre cateteriza e reparem aqui fora, olha, nós temos o meato uretral, aqui o trajeto fistuloso, tá bom? Saindo aqui para fora, só para eu fazer essa identificação. Abri o retalho e depois, no fim, fiz aí o fechamento do plano. Aqui é uma paciente vítima de uma fístula vésico-vaginal, secundária radioterapia, tinha um tumor, né? Aqui a gente fez novamente o cateterismo do trajeto fistuloso com o fio, rodamos o flap vaginal para a identificação da fístula e após, no final, o seu fechamento. E olha só, gente, sempre a drenagem, tá bom? Essa paciente vai sair da cirurgia com a sonda e vai ficar pelo menos ali umas quatro semanas. Fístulas complexas, elas podem acontecer, tá bom? São todos casos reais, tá, pessoal? Então, vocês verem só o pesadelo que é tratar, às vezes, uma fístula complexa, né? Aqui, repare, a dermatite amoniacal, tá bom? A urina em contrato com a pele causa essa reação aqui inflamatória. Repare essa fístula complexa, pós-radioterapia, mais de um trajeto fistuloso, um caos, né? Você olha isso daí, dá vontade de chorar. Mas é assim mesmo, a gente tem que tratar de maneira, assim, bem consciente, ampla, explicando para a paciente os passos, as complicações que podem acontecer e enfrentar mesmo aí o problema. Então, repare só, fístulas complexas muito próximas aqui do trígono vesical, a gente cateterizou esses meatos aqui para evitar, obviamente, na hora do fechamento, você pegar os meatos ureterais. Então, olha só a complexidade dessa fístula aqui. Praticamente, a bexiga completamente aberta para dentro da vagina. Aqui, a bexiga aberta, os cateteres passando, cateterizando os meatos e a gente conseguindo fechar com mais segurança aqui essa bexiga. Ok? Como é uma fístula complexa, a gente optou por rodar o retalho aqui nessa situação. Repare a incisão no grande lábio, a dissecção desse coxim gorduroso e esse coxim, a gente passa, né, para, vamos dizer assim, colocar no assoalho da bexiga onde a gente fez o fechamento vesical, aumentando as nossas chances de sucesso. Aqui, o aspecto final, já com o fechamento do retalho, a gente drena essa região e também faz o fechamento posteriormente. Outro quadro de fístula complexa, associada com a corpo estranho, essa paciente foi submetida uma colocação de sling com perfuração da bexiga. Repare que se formou um cálculo adjacente a essa tela e quando a gente foi fazer a abordagem via vesical, realmente houve a necessidade de uma manipulação importante aqui da bexiga, tá? Toda fístula, gente, que está muito próximo do meato ureteral é prudente, né, é prudente você fazer o cateterismo desse ureté. Só pelo risco de no fechamento da bexiga você não pegar esses meatos, né? Ou seja, você vai causar um outro problema na paciente se suturar esses meatos ureterais, tá? Pelo amor de Deus. Vou voltar aqui, perdão. Então, o caso aqui novamente, tá bom? A gente retirou aqui a tela de sling. Rodamos aqui o retalho, aqui já o fechamento da bexiga, tá? E no final, o flap fechando e sempre com a drenagem vesical e por último a gente retira aqui os catéteres ureterais. O tratamento da fístula vésico-vaginal ela pode ser feita via abdominal também. A técnica, vamos dizer assim, mais comum que nós temos tem a técnica de bipartição vesical onde nós vamos abrir a bexiga até o orifício vestuloso. Pode ser via transvesical também. Você pode rodar um retalho de aumento interpondo entre a bexiga e o trajeto vestuloso com a vagina e até mesmo uma ampliação vesical. Essas são técnicas táticas cirúrgicas que vocês podem lançar mão na hora de tratar uma fístula vésico-vaginal via abdominal. Aqui apenas um desenho esquemático de uma técnica. Nesse primeiro ponto, ele fez uma técnica transvesical onde ele incisou o trajeto vestuloso. Aqui a gente já tem uma bipartição. Ele abriu a bexiga até o trajeto vestuloso, separou a região da fístula da vagina, fechou a vagina e depois fechou a bexiga. Aqui é um caso real que nós operamos. Uma paciente que já estava há três anos perdendo xixi pela vagina. Coitada, achava que isso daí já era devido a um quadro oncológico que teve, não tinha mais esperanças. A gente acabou pegando essa paciente, identificando o problema, falando que era um quadro fístuloso que tinha tratamento. Como era uma fístula grande, complexa, reparem bem aqui, um orifício fistuloso aparecendo a vagina aqui embaixo. Nós fizemos a técnica da bipartição, que era uma fístula de orifício amplo. Abrimos a bexiga, olha a sonda uretral aqui para fora. Cateterizamos o meato. Isso aqui é uma catéter uretral, uma sonda uretral. E a gente fez a técnica de bipartição. Fechamos aqui a vagina e depois, no final, fechamos aí a bexiga, separando então do trajeto fistuloso. Ok, gente? Vamos passar agora para a fístula uretero-vaginal. Uma fístula também comum junto com a fístula vesco-vaginal. A fístula uretero-vaginal, como o nome já diz, é uma comunicação anômala entre o ureter e a vagina. Ela acontece em meio a 2,5% de cirurgias pélvicas comuns, 30% pode acontecer nas cirurgias radicais por neoplasia. Olha só, né? Se o cirurgião não estiver bem atento, pode realmente culminar também com essas cirurgias radicais por neoplasia. Lesões ureterais em cirurgias ginecológicas. Então, repare, uma cirurgia relativamente comum, uma esterectomia videolaparoscópica. Repare que o cirurgião, ele precisa fazer o cateterismo, liberar aqui a região anexial, muito próximo aqui do útero. E justamente na ligadura da uterina, que é mais aqui embaixo, quem passa embaixo da uterina, lembram lá da anatomia. Obviamente, aí ureter nós temos um risco, então, de lesar esse órgão, principalmente com o uso do cautério por conta da transmissão de calor. Então, lembrado, as cirurgias ginecológicas, esterectomia, cesáreas, cirurgias anexiais e cirurgias oncológicas, como o Vertai, podem causar as fístulas uretero-vaginais. Fatores de risco, pacientes que já tiveram radioterapia prévia, cirurgia pélvica prévia, por conta das aderências e a dificuldade ali da identificação da anatomia, grandes tumorações pela distorção da anatomia e alterações inflamatórias pela dificuldade de excecção, como DIP, endometriose, etc. O mecanismo de você lesar esse ureté, ou é a ligadura direta, você foi lá e ligou, inadvertidamente, ou você usou um bisturi elétrico, ou um bisturi harmônico, acabou sendo muito próximo do ureté, ou pegando parcialmente ele, aquele calor se transmitiu, houve uma lesão térmica e alguns dias depois essa paciente vai evoluir com necrose e, consequentemente, com fístula. Aqui só um reparo anatômico importante, a uterina entrando aqui no útero e logo abaixo da artéria uterina nós temos ali o ureté que vai chegar até a bichinha. Outro desenho esquemático ali demonstrando a atenção máxima que a gente tem num procedimento cirúrgico como esse, que pode levar, obviamente, ao dano à via urinária. Os locais mais frequentes são próximo ali da ligadura dos vasos uterinos, o ligamento próprio do ovário e a junção uretero-vesical, que também está bem próximo aqui aos vasos uterinos também. Dá para prevenir uma fístula uretero-vaginal? Olha, gente, com certeza, né? Com treinamento do cirurgião, tá bom? O conhecimento da anatomia do ureté é importante a gente saber, saber que ali, obviamente, o passo ureté, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível, né? Avaliação pré-operatória é criteriosa. Então, imagina, eu vou fazer uma cirurgia, tem um tumor ali, fazer uma esterectomia. Se eu já faço um exame prévio mostrando que esse tumor é avançado, que eu tenho hidronefrose, eu tenho dilatação da via urinária, que é, no caso, hidronefrose, opa, já ligou a LER. Essa paciente aí pode estar com um tumor já comprimindo o ureté. Então, tem que tomar o máximo de cuidado possível. O diagnóstico e tratamento intraoperatório, se você observou que houve dano no ureté no momento da cirurgia, é o ideal que seja feito o diagnóstico intraoperatório e já feita, obviamente, a correção. E em casos que você já suspeita que esteja com acometimento extrínseco do ureté, você pode passar um catéter ureteral profilático antes da cirurgia, que é o catéter duplo J, que é esse representado na figura. Como é que se apresenta, gente? Como é que a paciente que tem uma fístula ureterovaginal vai chegar para você no consultório? Essa paciente, ela tem uma perda urinária via vaginal também. Então, toda hora fica vazando, extravasando o xixi. Porém, olha a grande diferença da fístula vescovaginal. Essa paciente aqui, gente, ela tem micção preservada. Então, vamos lá aqui em desenho esquemático, gente. Então, a gente olha aqui. Se nós temos essa fístula do ureté para a vagina e o outro ureté está drenando aqui para a bexiga e essa bexiga está intacta, obviamente, ela vai urinar. Então, ela vai ter uma micção preservada. Tá bom? Então, essa é a grande diferença lá na fístula vescovaginal. Ok? Você vai ver, então, a drenagem de urina, vai ter a dermatite também amoniacal pelo contato da urina com a pele. Raramente você vai identificar um orifício ali para a vagina, tá? E olha só, outro detalhe importante para diferenciar da fístula vescovaginal é o teste do corante, é o teste do azul de metileno, tá bom? Lembra daquela figura lá em cima? Então, a gente colocou o chumaço de gás, tá bom? Cateterizamos a bexiga, jogamos azul de metileno para dentro da bexiga. Se a bexiga está íntegra, com a vagina, essa parede aqui, esse assoalho está íntegro, esse teste do azul vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo, não é verdade? Não vai extravasar xixi, não vai extravasar azul para cá, entendeu? Consequentemente, na hora que você tirar essa gás, ela vai estar somente com urina, não vai estar corada, ok? Então, essa é a grande diferença aí. Então, o teste do azul de metileno aqui, ela é negativa. Que exames complementares a gente pode lançar mal? Ultrassonografia, para ver a dilatação da via urinária, às vezes você vai ver. A avaliação dessa função, cintilografia renal, ver se esse rim é viável ou não. Exames radiológicos, como urografia excretora, pielografia, os mais importantes, a tomografia e a urorressonância, são exames mais detalhistas, né? Com relação à sua programação cirúrgica. Aqui é uma pielografia que a gente fez, nós cateterizamos o ureté, jogamos contraste e repara, o extravasamento de contraste para dentro da cavidade. E a cintilografia também você pode fazer até para documentar que a bexiga está íntegra, tá? Aqui é uma foto de ressonância onde a gente consegue detalhar todo o trajeto da via urinária e o extravasamento de contraste ali embaixo, drenando também ali para a bexiga. O tratamento, gente, de uma fístula uretero-vaginal. Diferente da fístula vesco-vaginal, que a gente tinha que esperar um pouco mais, 12 semanas no mínimo, esperar o processo inflamatório esfriar para você poder abordar. A fístula ureteral, não. Quando você dá um diagnóstico de fístula uretero-vaginal, o tratamento deve ser imediato. Você vai internar essa paciente, na maioria das vezes ela já vai estar internada e vai operar ela, tá bom? Tem que tratar imediatamente. O tratamento, ele pode ser endurologico, se for uma fístula muito pequena com pouco dano, às vezes você consegue, passando apenas o catéter duplo J para facilitar essa drenagem de urina, tratar, fechar essa fístula, tá? Não é comum, mas pode ser uma tentativa, principalmente para fístulas pequenas, quando nós temos lesões incompletas, vamos dizer assim, tá? Aqui, repare, foi feita uma pielografia, jogado contraste, nós temos uma lesão, extravasamento de contraste do uretero, foi colocado no duplo J, de cima para baixo, e mais uma vez documentando aqui a fístula e posteriormente essa paciente evoluiu bem, fechou esse trajeto fístuloso e resolveu o problema. O tratamento cirúrgico, que é a maior parte das vezes, elas vão combinar com o tratamento cirúrgico, dependendo se essa lesão, essa fístula, ela for mais alta, a lesão do uretero for mais alta, às vezes você pode fazer uma anastomose uretero-ureteral, ligar os dois corpos, tá bom? novamente, mas na grande maioria das vezes, essas lesões vão ser mais baixas, mais na pelve, no uretero pélvico, próximo à bexiga. Então na maioria das vezes, você vai ter que reimplantar esse uretero na bexiga, você vai criar um novo caminho para essa via urinária. Na maioria das vezes, você vai fazer uma bexiga psoica, que você vai trazer, fixar essa bexiga ao músculo psoas, para diminuir a tensão da anastomose que você faz do uretero com a bexiga e roda um retalho, que nós chamamos retalho de boare. Então, repare aqui, às vezes as lesões são um pouquinho mais altas para não ficar com tensão a sutura. Lembra? Um dos princípios para a gente tratar as fístulas é deixar as suturas sem tensão. Então, um dos motivos para você rodar esse retalho, obviamente, é conseguir chegar ao cotoleteral e não ter tensão na sua sutura. Então, você roda um retalho, faz uma plástica na bexiga. Secciona aqui a bexiga, roda esse retalho, anastomosa com ureté e depois faz o fechamento. Algumas vezes essas lesões também são mais altas e você tem pouco cotoleteral de um lado, você precisa fazer, às vezes, uma transureteroanastomosa. Pega o ureté de um lado, bota no outro ureterção, às vezes precisa interpor intestino e, se for, às vezes, um rim que já não tem mais tanta função, é um rim excluzoso, você faz uma nefrectomia. Aqui é uma imagem. De uma pielografia, onde a gente mostra uma transuretera anastomosa. Foi anastomosado no outro ureté, com catéter aqui, e foi feito um retalho de boar e uma bexiga psoica. Repare, a bexiga está lateralizada aqui para a direita. E o aspecto do plujota. Vamos agora para as fístulas uretrovaginais. São fístulas um pouquinho mais raras de acontecer. A gente vai comentar agora as principais, que é a vescovaginal, que a gente comentou, e a ureterovaginal. Vamos agora para as fístulas uretrais, uretrovaginais. A etiologia, nós temos, às vezes, os partos distóxicos, partos mal assistidos, bebês muito grandes, períodos de pressivo prolongado, cirurgias para incontinência urinária. Às vezes, na hora dessa passagem da agulha, você acaba lesando a uretra, levando posteriormente a uma fístula. Cirurgias para incontinência urinária. Divertículos uretrais, obviamente, vai acabar lesando ali a uretra, se não tiver o cuidado possível. Aquilo ali pode abrir novamente, fistulizar e você ter que reoperar. Trauma perineal e sondagem prolongada, principalmente se você não usa a técnica adequada para traumatizar a uretra e levar a fístula. O quadro clínico depende muito da posição da fístula. Se forem fístulas pré-esfíncterianas, antes do esfíncter, ela vai ter um comportamento muito parecido com a fístula vésico-vaginal. Vaza xixi toda hora para a vagina. Se forem fístulas pós-esfíncterianas, que são as mais comuns, a gente vai ter a perda apenas durante a mixão. Então, parte do xixi sai para fora, parte do xixi cai na vagina e acaba saindo posteriormente. O diagnóstico, nós temos a urografia excretora, histografia para estudar a bexiga, obviamente. A uretrocistoscopia sob visão, você vai documentar essa lesão ali da uretra. E o teste do azul de metileno também, você pode lançar a mão para fazer esses diagnósticos diferenciais entre pós-esfíncteriana e pré-esfíncteriana. O tratamento, gente, é você manter um conduto continente, fechar aquele orifício, obviamente evitar muita tensão, porque senão você causa um estreitamento ali daquela ureta, e manter um fluxo urinário sem obstrução. Então, repare esse caso aqui, um caso real. Essa paciente aqui, ela tinha uma fístula uretrovaginal. Reparem que a gente fez uma uretroscopia, conseguimos passar um fio, então ele está esterorizado pelo meato uretral, e a outra pontinha no trajeto fistuloso ali da uretra. Nós fizemos o fechamento, e depois rodamos ali o fechamento, obviamente, ali do retalho vaginal que a gente abriu para ter acesso. Tá bom? Então, sempre a identificação dos pontos, ela é importante. Fístula vésico-uterina. Tá, gente? Vamos lá. Fístula vésico-uterina entre a bexiga e o útero. A etiologia, cesáreas, né? Obviamente, durante o processo aí da cesariana, pode acontecer. Neoplasias, colo-uterino, endométrio, bexiga e radioterapia também. Tá bom? Na fístula vésico-uterina, nós temos uma sintomatologia clássica que a gente chama, muito falada nos livros, né? Por vários anos foi cobrada em provas aí de residência, títulos de especialista. Uma vez ou outra ainda cai. Então, a tríade clássica é a síndrome de Youssef. Então, imagina só, gente. A mulher, ela vai aqui dentro do útero, vai ocorrer a menstruação, só que na hora de sair pela vagina, não sai pela vagina, vai pela fístula. Então, a primeira coisa que ela tem é a menorrega. Esse é o primeiro passo da tríade de Youssef. E o que acontece? No período dessa menstruação, como essa menstruação foi pra dentro da bexiga, e ela vai lá, e na hora que faz xixi, tem hematúria, que na verdade não é uma hematúria, né? Nós chamamos de menúria isso daí. Então, aquele sangue ali vai pelo trajeto fistuloso e depois sai pra fora. Então, a menorrega e menúria, estamos quase fechando a tríade. E a terceira característica da tríade é a ausência de incontinência urinária. Não há nenhum dano pra vagina, entendeu? Não há nenhum dano esfinteriano. Então, essa paciente, ela vai urinar aí normalmente. Então, repetindo, tríade clássica da síndrome de Youssef, menúria, tá bom? Que é a hematúria cíclica, que a gente chama. Ela só vai ter aquele sangramento na época da menstruação. A menorreia e a ausência de incontinência urinária. Com exceção, é a fístula vésico cervical, próxima aqui lá no colo uterino. O comportamento vai ser muito parecido com a fístula vésico vaginal, tá? Fizemos complementares. Só pra avisar que vai acabar agora o link, né? Que é a nossa aula gratuita de 40 minutos. Pedir pra todos estarem no mesmo link quando cair a aula, tá bom? É verdade, gente. Nós temos um tempo aí. Exames complementares pra fístula vésico uterina. Uretocistografia, você pode fazer. A esterografia, que é o exame contrastado do útero. Urografia de escritura. A própria cistoscopia também pra documentar o trajeto cistuloso. Reparem aqui, essa cistografia. Nós temos o enchimento de contraste da bexiga, bem posterior, mas reto, já preenchendo aqui a cavidade uterina documentando essa fístula aí. Tratamento. Você vai abrir, você vai separar a bexiga do útero, fazer o desdobramento, obviamente, e vai interpor o aumento, que é ali, o grande aumento entre a bexiga e o útero, pra evitar que aquela fístula recediva. Em alguns casos, a esterectomia, tá bom? É feita, principalmente, a mulher já com vida reprodutiva.